Olha só, a passagem da Avenida Magalhães Pinto, sob o viaduto da Tancredo Neves, acaba de ser liberado, né? O trecho estava interditado por causa de acidente. Um caminhão com dimensão superior ao máximo permitido, ele tentou passar pela avenida, mas o teto, né, da carroceria do caminhão atingiu uma viga de aço. A Gisele Ferreira, ela tá no local lá, vamos contar os detalhes pra gente? A Gisele tá no local, né, Gisele? Por favor. Ô, Nico, olha só, como você já mencionou, né, o trânsito aqui acabou de ser liberado, tem poucos minutos que a prefeitura liberou o trânsito, ele estava totalmente interditado depois que este caminhão passou debaixo do viaduto aqui. Este viaduto, ele tem uma altura de aproximadamente 13 metros, o caminhão passou e acabou comprometendo uma viga de sustentação, e por isso o trânsito, tanto por cima quanto por baixo do viaduto, ficou completamente interditado e foi liberado agora há pouco. Mas o Douglas, que é o secretário de Planejamento e Meio Ambiente aqui da Prefeitura de Coronel Fabriciano, ele vai explicar pra gente quais foram as técnicas, né, quais foram as avaliações feitas pra poder liberar o trânsito. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, ontem, no período da tarde, um caminhão com baú, com a altura de 4 metros e 60, veio a colidir com o nosso viaduto, que tem uma altura de 3,60. Com este impacto, as vigas de sustentação, são vigas metálicas, que foram colocadas pra poder garantir a segurança do viaduto, elas foram deslocadas. Com isso, a prefeitura, junto com os técnicos do DENIT, que estiveram aqui na parte da manhã, nós relocamos novamente essa viga para o local ideal, o local correto, e assim fizemos uma nova avaliação e conseguimos, então, liberar o trânsito, garantindo, assim, a segurança e a qualidade, mantendo a condição do viaduto atual. Agora, já é um problema corriqueiro aqui, né? O que que acontece? Os motoristas, eles não têm consciência, não sabem, né? Têm desconhecimento, o que que poderia ser? O processo, ele é um pouco complicado, uma vez que o próprio viaduto, ele foi concebido de forma equivocada. Lá na década de 70, à altura de 3,60, já existia normativos do DENIT, que era de 4,50. Com essa nova perspectiva, o que que a prefeitura, o que que a nossa gestão programou? Fizemos, então, uma doação de um projeto para o DENIT. Essa doação contempla inverter as vigas, fazer com que a altura seja de 5 metros, atendendo todos os requisitos normativos, e também alargar a pista inferior. Hoje, ela tem duas pistas, vamos fazer ela ficar com quatro, e três pistas na parte superior, hoje só tem duas, fazendo com que essa obra seja demolida e reconstruída, uma nova obra de arte, atendendo aí esses padrões. O projeto, ele já foi aprovado, estamos em fase de licitação, as aberturas dos envelopes ocorrem agora no dia 5 do 8, então a gente entende que a empresa ganhadora, a gente possa ter ela homologada próximo do dia 20 para o dia 30 do 8, e início do mês de setembro, a gente possa dar a ordem de serviço para iniciar essas obras. E as obras, elas teriam um prazo de quanto tempo para ser executadas? Qual que é o planejamento? Sim, o projeto, ele contempla um valor de 5 milhões e 300, sendo 3 milhões por conta do DENIT, através do convênio que foi elaborado, que foi assinado já com o DENIT, e 2 milhões e 300 por recursos próprios da Prefeitura. A obra, ela tem um prazo de seis meses, então assim que nós conseguirmos homologar o processo licitatório, a gente consegue então dar a ordem de serviço. Entendemos que no próximo de setembro, início de setembro, final de agosto, a gente possa conseguir esse efeito histórico, né? Porque é recorrente essa situação, o viaduto não atende aos padrões mínimos, mesmo tendo placas informativas no próprio viaduto e também na via que antecede o mesmo, a gente entende que os motoristas desrespeitam essa normativa e vem a fazer a colisão com o equipamento público. A Secretaria vai continuar acompanhando aqui, como que está, né? Acompanhando essa situação da viga, o trânsito aqui? Sim, a gente tem técnicos, engenheiros que vêm ao local fazer as vistorias constantemente e verificar se as vigas metálicas que hoje são robustas, esbeltas, e que têm a capacidade de sustentar o viaduto, tragam a segurança necessária. Caso ocorra algum tipo de anomalia, o trânsito será novamente interditado e assim essa anomalia possa vir a ser sanada. Mas entendemos que nós temos que dar um basta. Fabriciano tem que evoluir nesse sentido de mobilidade urbana e trazer aí conforto e condição ambiental e também de trânsito para o cidadão. E essa obra é tão sonhada, né? Já tem um ano e meio que estamos negociando esse trabalho com o DENIT. A via é do DENIT. Após a recuperação, a reforma desse viaduto, a construção desse novo viaduto, a via passa a ser definitiva da Prefeitura. Aí todas as intervenções na via, na Tancredo Neves, será destinada por conta da Prefeitura. Então, nesse momento, a gente ainda recorre ao DENIT por causa das condições de hoje de aceitação da via. Sendo hoje de responsabilidade o DENIT. Obrigada, Douglas, pelos seus esclarecimentos. Nico, eu volto aí nos estúdios com você. Obrigado, Gisele. Cumprimenta, por favor. É Douglas Prado o nome dele, né, Gisele? Cumprimenta ele aí e parabeniza. Fala fácil, explicou direitinho do jeito que a gente entende, falou tecnicamente, traduziu direitinho, o moço supõe ser muito competente. Transmita meu abraço a ele aí, tá, Gisele? A ele, Nico, pode deixar. Daqui a pouquinho a Gisele está de volta. Ah, eu gosto quando alguém que está na função pública encara a câmera, atende a TV Leste, vai ao microfone e dá um recado. Aconteceu por isso, por isso, por isso. A nossa providência é essa, essa e essa. A expectativa é essa e essa. Setembro, vai abrir um envelope, não sei o quê. Setembro a ordem de serviço. Se Deus quiser, seis meses, tá pronto. Aí, em fevereiro, nossa equipe vai voltar lá. A gente não fica marcando que o dia que vai voltar, não, porque tem que cuidar dessa administração pública. A gente só acompanha aqui se vai dar certo ou não. Então... Obrigado.